Certo vilão de nome engraçado, Dr. Polo Dozo, é o personagem central dessa história divertida, mas com conteúdo bastante sério, alertar crianças de 6 a 9 anos sobre os riscos e males causados pelo vício do cigarro. Aí as pessoas me perguntam, por que Dr. Polo Dozo? Eu falo, gente, é porque é o nome engraçado. Eu começo a história dizendo, falando assim, que havia um certo vilão de nome engraçado. Aí eu pensei, qual seria o nome engraçado? Aí eu pensei, bom, como a gente está falando de prevenção aí, tabagismo, poluição ambiental, aí eu falei, vamos chamar ele de Dr. Polo Dozo. O autor do livro também é advogado e teve a ideia de escrever a história para que seja partilhada entre crianças e pré-adolescentes nas escolas e dentro de casa. Toda a dinâmica da história é bem semelhante a coisas que podem acontecer na vida real. Para as crianças ficarem atentas, com estranhas, atentas com ofertas, com pressões sociais, porque eu acho que uma das coisas que leva muito uma criança, um pré-adolescente, ou um adolescente a fumar, a beber, usar droga, essas coisas, vem muito das pressões sociais de grupo. Em maio deste ano, essas imagens ganharam destaque nas redes sociais e causaram indignação. Um menino aparentando ter entre 7 e 10 anos aparece fumando um cigarro eletrônico. O flagrante foi feito em um bar do setor Bueno, em Goiânia. A criança traga a fumaça e a grande preocupação é que o vaporizador tem nicotina, que além de fazer mal à saúde, pode causar dependência. Situações como essa têm preocupado os médicos. Nós sabemos que o tabagismo, na grande maioria das vezes, o tabagista começou o seu hábito muito cedo. A faixa etária é dos 11 aos 15 anos. A Organização Mundial de Saúde considera uma doença pediátrica, inclusive. A médica explica que qualquer tipo de cigarro é extremamente prejudicial à saúde. Mesmo os eletrônicos, inalados por meio do vapor de água e que virou moda entre os jovens. Talvez a pandemia tenha, vamos dizer assim, feito com que os nossos olhos nos desviassem, mas se você se lembrar, lá no final do ano de 19, havia uma doença respiratória que estava matando os jovens, extremamente grave, chamada de evale. E tudo leva a crer, pelo menos os pacientes todos tinham em comum o uso dos cigarros eletrônicos. A OMS calcula que o número de usuários desses aparelhos saltou de 7 milhões em 2011 para 41 milhões em 2019, um aumento de 485%. A pneumologista alerta para as doenças causadas pelo tabagismo, que na maioria dos casos levam muitos anos para se manifestar. É o tabaco, o tabaco tem o alcatrão, tem a nicotina, é uma forma de fumar diferente, um cigarro diferente, mas que também traz malefícios.